Eu não conseguia ser o mesmo. Era muito triste ficar lá na sala de aula tendo que ser um garoto. Eu ficava muito mal, muito mal mesmo. Desde uns 5, 6 anos, quando eu estava no primário, não fazia sentido pra mim que os garotos tinham pênis e os garotos tinham uma vagina. Até eu mesma tive um preconceito comigo, tipo, porque eu achava que eu era gay ou coisa assim. Foi só depois que eu fui descobrir que ser trans era uma coisa e eu me identifiquei com isso muito na hora. Só que daí quando eu descobri isso, eu ainda estava com muito medo. Eu não queria me assumir por meus pais. Eu precisava que ninguém ia me aceitar. Então eu guardava isso pra mim mesma. Só que chegou um ponto que estava tão mal saber viver como garota, eu fiquei sem opção, sabe? Ou eu contava e tudo isso de ruim acontecia, ou eu ia continuar sofrendo pra sempre. Minha mãe sempre soube desse meu jeito mais feminino. Uma hora que ela me perguntou, sabe? O que está acontecendo, sabe? Eu falei, sei lá, mãe, eu quero ser uma garota, sabe? Isso foi, assim, dos melhores dias. Porque ela me aceitou e depois ela falou, tá bom, tipo, o que a gente faz agora, sabe? Eu estudava numa escola, eu estudei numa escola por... desde a quinta série até o segundo ano, que foi quando eu repeti. Eu me assumi primeiro, assim, pra vice-diretora. Falei por um motivo que eu estava indo tão mal na escola, porque eu era uma boa aluna. Só que como eu estava muito depressiva, eu comecei muito mal. Então a gente decidiu que ia ser melhor que eu fizesse essa mudança, começar a sair pra escola como garota no período da noite, porque aí menos pessoas me reconheceriam. Só que daí eu fiquei muito mal depressiva, e eu parei de ir na escola e eu acabei perdendo o ano. Depois de um tempo, a minha mãe teve que se mudar pra fora do país. Eu tive que me mudar pra casa do meu pai. Então eu tive que mudar de escola, né? Isso foi bem bom, porque ninguém lá me conhecia, né? Ser trans é uma questão da identidade de gênero. Eu nasci com o corpo de garoto, mas eu me identifico como uma garota. O meu gênero é uma garota. E isso não tem nada a ver com o que eu gosto, com a orientação sexual. Alguns meses atrás, eu conheci um cara pela internet, através de uma comunidade de videogame de luta que eu jogo. A gente começou a conversar, né? A gente se deu muito bem, muito bem mesmo. Aí depois de um tempo a gente decidiu, sabe? Que a gente se amava e que a gente começou a namorar. Os hormônios são muito importantes porque eles fazem muitas coisas, mas... Pra mim, as partes mais importantes é que, tipo... Eu quero muito ter vocês, que eu ainda não tenho, né? E... Eles alteram um pouco a voz. Diminuem muito os pelos, que é uma coisa também que sempre me incomodou. Por exemplo, quando eu vou usar uma saia eu depilo, tipo, minhas pernas todas. Porque é muito pelo, sabe? A minha cara eu tenho que fazer todo dia, né? Ser garoto é incrível. Eu não posso desejar mais nada. Só quero continuar a ser assim o resto da minha vida.